Quando é que o Titi vai definir a seleção e ele vai divulgar essa seleção antes pra gente, a escalação? Aline, bom dia. A gente não tá ouvindo a Aline, eu tô com todos os canais abertos aqui e eu não tô ouvindo a Aline, não. Eu fiquei quietinho, porque como ela tá em movimento, talvez role um delay. Agora a Aline tá mexendo a boca. Será que... Ela tá mostrando parte do trajeto dela, né? Todos os canais estão abertos aqui, gente. Tá difícil essa conexão. Tô aqui. Ah, opa! Agora a gente tá te ouvindo. Oba! Diga a Aline, vamos lá, vamos parar de falar, porque senão o delay vai deixar a gente maluco. Onde é que você tá agora? Eu falei que era mais legal... O que vai acontecer hoje com a seleção? Eu tô indo pro treino da seleção brasileira, que eu falei que era mais legal mostrar o Qatar do que me mostrar no carro, né? Então eu vou mostrando essas imagens aí do meu caminho, que eu tô em direção ao Gran Rama de Stadium, e um pro treino da seleção brasileira de logo mais, Megali. Amanhã o Brasil tem um treino fechado, então provavelmente vai ser quando o Tite vai definir essa equipe titular. E aí na entrevista coletiva, que a gente vai falar com ele na quinta-feira, na quarta-feira, aliás, o Tite vai ser questionado se ele vai divulgar essa equipe ou não. Às vezes ele divulga, às vezes ele não divulga. Vamos ver qual vai ser o humor do Tite. Mas olha, eu acompanhei hoje, um pouco mais cedo, a visita do Tite, dos jogadores ao estádio, ao Luseio, que é o palco da estreia do Brasil. Acho que a gente até tem algumas imagens que foram cedidas pela CBF, porque a gente não pode fazer imagem lá, né? Mas a CBF enviou pra gente o registro deles, dessa visita, e foi assim. Doze jogadores por lá andaram no gramado, de um lado pro outro, vendo como é que tava tudo. O Tite deu uma volta no gramado e foi chutando a bola, inclusive. Ele foi fazendo passes por baixo pra ver como é que tava o gramado. E aí ele chegou, estávamos em três jornalistas, hein? Olha como foi exclusivo, não tinha tanta gente lá, não. E aí a gente perguntou pro Tite como é que tava. Ele falou, olha, tá excelente o gramado. É um gramado que ele tá mais baixo, por exemplo, do que o gramado de ontem da estreia entre Catar e Equador. Então ele percebeu que no segundo tempo do jogo de ontem, a bola já tava com mais dificuldade de correr. Era um gramado mais seco. Mas esse da estreia do Brasil, o Luseio, ele falou que tá ótimo, que ele gosta de fazer esse reconhecimento de gramado pra ver qual vai ser a visão dele, onde ele vai ficar, como é que é o estádio. Aliás, é um estádio deslumbrante, realmente, um estádio com capacidade pra 80 mil torcedores por dentro. Ele impressiona e ainda o pessoal que tava lá com a gente da organização disse que vai ter um jogo de luzes impressionante e, além de tudo, geladaço. Muito frio. Eu passei muito frio na estreia ontem, no primeiro jogo. Tem calor do lado de fora, mas do lado de dentro, nos estádios, tem alguém que tá acompanhando a gente, vai pra estádio, vá encapotado, porque é frio. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar, então, 20 minutinhos só hoje, hein, do treino da seleção brasileira. Depois vamos sair e retornaremos para as entrevistas coletivas de Richarlison e Rafinha. Aline, queria te ouvir um pouco sobre a emoção de ontem, sobre o momento histórico de ontem. Você era a única repórter do mundo no gramado da abertura, do primeiro jogo, né, jogo de abertura dessa Copa do Mundo. Conta pra gente como é que foi isso. Foi muito emocionante, Sheila. Passa um filme, né, na cabeça de toda a trajetória, de tudo que a gente fez pra estar ali naquele momento. Eu me emocionei várias vezes antes de começar o jogo, mas o que não deu, assim, pra segurar foi na hora da contagem regressiva pro show de abertura. Na hora que aquela contagem apareceu no telão, aí não tive como segurar as lágrimas de emoção. Do meu lado esquerdo estavam fotógrafos, do meu lado direito estavam profissionais de televisões do mundo inteiro. Tinha uma jornalista do Equador do meu lado. E a gente sempre gosta, a gente que é repórter de rádio, é muito diferente pra gente fazer um jogo de uma tribuna e do gramado. A sua emoção, o seu sentimento, a sua visão é tudo completamente diferente. Você tá ali do lado, você tá vendo aquele detalhe, aquela jogada mais dura. Então, por mais que, por exemplo, no Brasil a gente troca de lado. A gente faz o primeiro tempo de um lado, o segundo tempo do outro. Aqui não. Aqui a gente fica sempre no mesmo lugar, numa cadeira. E eu perguntei até hoje pra uma profissional que tava com a gente lá no Luseio se poderia ficar em pé. Ela me disse que não, que tem que ficar sentado mesmo. Então, às vezes, tem até um ângulo ou outro que a gente não consegue ver 100% limpo. Mais pra direita, quando as câmeras de TV elas giram. Mas, realmente, foi muito emocionante. Eu tô, assim, tava sendo uma experiência incrível. Agradeço demais a Band News FM, a você, a todo mundo que me confiou essa responsabilidade, essa missão linda. E tá tudo maravilhoso. Merecidíssimo, é isso. Você não precisa agradecer nada. Não precisa agradecer nada, Aline. Você tá aí por mérito, por competência. É emocionante mesmo, né? A minha primeira Copa foi em 2010 e eu também fui às lágrimas na cerimônia de abertura. E veja, eu não saí do IBC, tá? Eu não pisei em nenhum estádio. E a sua estreia foi num estádio. Você merece. Eu tenho certeza que foi muito emocionante mesmo. E é só o primeiro, hein? Tem muito jogo aí. Imagina a sua emoção e a nossa emoção quando a gente estiver no estádio acompanhando a seleção brasileira. Eu tô vendo as imagens aqui da chegada das seleções da Inglaterra. A Inglaterra já chegou e o Irã tá chegando agora, pro jogo de daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no horário brasileiro, no Califa International Stadium. Mais um estádio deslumbrante. Eu ia perguntar isso pra você, Aline, só pra gente encerrar. Esse negócio aí da climatização, que você falou que o estádio inteiro fica gelado. Eu também nunca vi isso. Quando a gente liga o ar-condicionado no carro, a gente fecha a janela, né? Pra não gastar energia e pra gelar. Eles fecham o teto retrátil pro ar-condicionado funcionar melhor? Não, não fecham não, Megali. Ontem ele tava aberto. Inclusive, ontem tava ventando um pouquinho. Então, era esse ar-condicionado com um leve ventinho junto. E hoje, quando eu passei lá pelo Luseio, o que eu reparei, embaixo de todos os assentos, tem três saídas de ar-condicionado. Então, debaixo de todos os assentos, existe essa climatização. E pro pessoal que tá no gramado, ali, por exemplo, quem fica atrás do gol, fotógrafos, onde eu fiquei, existem também saídas de ar. Então, vem um jato de vento de trás. E, realmente, assim, eu tava com o meu nariz congelando. Eu levei uma blusa, claro, que eu já sabia que ia ter essa questão do ar-condicionado, mas não foi suficiente. Então, assim, realmente tava muito gelado. Hoje de manhã, enquanto a gente passeava, tava sol. O sol tava batendo em um canto, tava calor. E quando a gente passava nesse jato, era congelante, assim. Pra quem tá jogando, tudo é ótimo. Aliás, os jogadores do Equador, que estavam no banco de reservas mais próximo a mim ontem, eles estavam quase todos, assim, de blusa de frio. Porque eles também davam com frio ali no banco. E congela todo mundo, então. Ah, então tá explicado por que a seleção brasileira fez os preparativos todos na Itália, no frio. Eu não sei se a Aline chegou a falar disso nos últimos dias. É muita inteligência, né? Não sei se chegou a falar disso, não. Não, eu falei, mas assim, não tava sete graus, né, no estádio. Sete graus não tava. Eu acho que tava ali, sei lá, uns 18, talvez. Os 18, por aí. Eles falaram que a climatização seria com 21 graus, mas com certeza tava menos. Eu tenho certeza que tava menos. Olha, Sheila, eu vou... Eu já cansei de voltar, esqueci de passar protetor e voltar com queimadura de sol do Morumbi. Hoje eu vou experimentar essa experiência aí do estádio Nutella. Amanhã eu conto pra você, se é geladinho mesmo, tá? Tá bom. Vou acompanhar Senegal e Holanda daqui a pouquinho. Boa.